O que é esse tipo de terapia, esse tipo de ferramenta que é tão utilizado hoje em dia? Bom, Fábio, definir constelação, a gente pode explicar em breves palavras, é um método, é um modelo terapêutico que tem foco sempre na solução das questões que estão pulsantes, seja nas relações familiares, seja nas relações dentro de uma empresa, onde possam estar existindo dúvidas, conflitos, decisões a serem tomadas, onde algum fato traumático possa ter ocorrido. Constelação sistêmica é uma ferramenta que pode encaminhar uma solução e que, de uma maneira muito rápida, trata da questão e que tem um efeito que pode ser muito profundo e que dá os passos para a solução dessa questão. Então, é um modelo terapêutico que é bastante objetivo e breve. E é rápido, rápido o tratamento. É, a constelação, como nós chamamos, em si, é uma dinâmica que acontece que tem a duração aproximada de uma hora, uma hora e pouco. E é rápido nesse sentido. A dinâmica que acontece, ela é bem rápida. Porém, o efeito do trabalho, ele pode ser sentido rapidamente, mas também no médio e no longo prazo, durante meses, às vezes até anos. O efeito de uma constelação. As pessoas absorvem o resultado daquela prática na hora e, com o passar dos dias, vão assimilando o que foi encontrado ali. Isso. O trabalho, ele pode ser muito agudo e muito profundo. Por isso que o efeito dele pode ser de longo prazo. Mas a prática em si, a dinâmica em si, ela é muito breve. Romero, você pode nos exemplificar alguma questão, por exemplo, mais recorrente, mais comum, e que as pessoas buscam na constelação uma solução? Sim, eu me deparo muito com pessoas com conflitos familiares. Por exemplo, né? É, isso é muito frequente, né? Conflitos onde, sem a pessoa entender porquê, ela tem um sentimento muito ruim em relação, às vezes, até ao pai ou a mãe. Olha para o pai, sente raiva. Olha para a mãe, sente raiva. E quando nós perguntamos a essa pessoa como ela lida com essa questão, ela já tem buscado muito auxílio, tenta olhar para a questão em si e não consegue resultado de solução. Então, através da dinâmica das constelações, nós podemos ter um olhar mais amplo dentro de todo o sistema familiar, todo o contexto em que a questão está inserida e também o histórico familiar. E o que nós observamos é que, muitas vezes, as raízes dessa dificuldade, desse sentimento, não começou naquela relação. Tem a ver com outras questões mais antigas, pendências, onde nós adotamos sentimentos, transferimos sentimentos. E quando isso é trazido à tona, através da dinâmica e organizado internamente, isso pode fluir novamente. Pode encontrar o amor que leva para frente dentro da família e os conflitos acabam. Já se instalou o sistema aqui. Eu, por exemplo, já dei vontade de fazer uma constelação com esse tema. Pois é. Vai, William. Bem, perdão. Na verdade, quando a gente fala de empresas, principalmente até de famílias, a gente sabe que as pessoas se referenciam muito pelas lideranças, pelas pessoas que estão em cargos de chefia, de liderança, de direção. E, às vezes, quando a gente percebe que um gerente, um diretor, um presidente de uma empresa, contrata uma empresa como a de vocês, por exemplo, para fazer um tipo de trabalho como esse, às vezes a gente fala, mas será que o problema não está mais em cima do que embaixo, na referência? Como é que vocês trabalham dentro dessa dinâmica, dessa proposta, a questão das lideranças empresariais? Que a gente percebe, por exemplo, no Brasil. As pessoas olham para o governo e falam, nossa, será que, ainda mais agora, nas eleições que a gente está procurando nossos líderes, como trabalhar a liderança dentro dessa proposta de vocês? Eu acho que tem uma imagem que explica de uma maneira bastante simples a visão das constelações. O Bert Hellinger, é o alemão que sistematizou essa técnica, esse modelo de trabalho, ele define os sistemas humanos, seja a família ou as empresas, como um móbile. Todo mundo pensa na imagem de um móbile e a gente sabe que tem uma peça por onde tudo começa e dela... Camifica, né? A partir de ligações, muitas vezes um fiozinho invisível liga as peças que vêm embaixo e assim são as famílias, assim são as empresas. Assim são os países. Existe um fundador, existe um líder maior e o que esse líder maior vive, na prática, afeta todo o móbile, afeta todo o sistema. Então, se uma criança, por exemplo, pega aquela peça mais alta do móbile e balança, o móbile todo chacoalha, não é assim? Os sistemas também são assim. Quanto mais alto o lugar na hierarquia que ocupa um elemento, uma pessoa, mais a capacidade dele, pela sua ação, afetar todo o sistema. Porém, a gente também sabe que todas as pecinhas, todos os elementos do sistema ou do móbile têm ligação e têm importância para o todo. Se uma criança arranca a peça de um móbile, por exemplo, o móbile fica meio torto, não fica? Ou seja, ele é afetado também. Então, o que a gente percebe com essa simples imagem é que, na visão das constelações, não existem elementos isolados dentro de um sistema. O que dá sentido até ao próprio indivíduo é a sua posição no sistema. Então, esses são alguns dos princípios que a gente utiliza para trabalhar as questões de fortalecimento de liderança, de encontrar os potenciais que todos temos para definir que tipo de líder nós podemos ser. Entendi. Agora, a constelação, como é a mecânica dela? Como ela é feita? É uma terapia coletiva? É uma forma de absorção desse olhar sistêmico coletivo? Com quantas pessoas é feita? Bom, essa dinâmica pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita em atendimento individual, em consultório, onde se usa algumas ferramentas, alguns artifícios para montar a imagem do sistema. Esse é o nosso ponto de partida. Qual a imagem a pessoa tem sobre aquele contexto mais amplo da família ou da organização? Ou em uma vivência, que é a principal atividade, onde se faz essa montagem com pessoas. Então, é em grupo, utiliza-se um grupo, mas a questão é trabalhada individualmente. Não é uma dinâmica de grupo. É um trabalho pessoal, onde se usa um grupo de pessoas para montar a dinâmica. E esse grupo de pessoas colabora com essa questão, com esse cerne individual. Sim. Essas pessoas, nós os chamamos de representantes. Então, nós os posicionamos em lugares que representam pessoas ligadas à questão do cliente. Eu já participei, mas em todas as abordagens que eu vi, das que eu participei, eram mais assim, exatamente com a participação de representantes, de colaboradores que se dispõem a interpretar alguns papéis ali, alguns personagens dentro da história da questão do outro. Agora, eu não sabia dessa abordagem individual, que é possível fazer com uma pessoa só. É possível. Agora, o interessante da abordagem em grupo, ou a particularidade das constelações, é que apesar de ser uma representação, as pessoas assumem papéis, esses papéis não são direcionados nem pelo terapeuta, nem pelo cliente da constelação. São espontâneos. As pessoas são colocadas ali, por exemplo, para representar um pai, ou um irmão, alguém ligado àquele sistema, ou sócio, no caso de uma empresa, ou um gerente. E as pessoas do grupo não precisam sequer saber o nome, muito menos saber a história. Então, intuitivamente, a partir da questão que é colocada, que uma pessoa traz, um cliente traz, o grupo todo começa a funcionar em função daquela questão. E, intuitivamente, a dinâmica acontece. E o que se mostra ali é o que o Homero esteve dizendo há pouco. Os aspectos que estão ocultos naquela dinâmica e que estão na raiz daquele problema, daquela dificuldade que é trazida. Vou pegar um exemplo prático, por exemplo, mesmo assim, de bate-pronto. Nós tivemos aí a questão da seleção brasileira, que muito se falou de que, além das derrotas e tal que aconteceram, que acontecem naturalmente, quando você se propõe a uma competição, de perder ou ganhar um jogo. Agora, a forma com que nós perdemos é que está em discussão. E até nós perdemos, por exemplo, para a Alemanha, um placar bastante dilatado. E vocês mesmo citaram que o inventor desse formato é alemão. Então, a gente começa a perceber que tem uma constelação sistêmica mesmo. Essa proposta de vocês, por exemplo, como é que a gente poderia, de uma forma prática, aplicar na seleção brasileira? Por exemplo, será que isso daria resultado? Como é que poderia ser feito isso? Grupos de esporte, por exemplo? Por exemplo. Bom, um dos pontos decisivos para olhar uma questão através das constelações é que tenha uma questão autêntica. Então, quem traz a questão precisa ser algo que o está afetando ou tocando de alguma maneira. E no caso de uma seleção ou de uma empresa, precisa ser trazido por alguém que tem poder de decisão naquele grupo. Então, se é uma questão pessoal ou familiar, claro, é a minha vida, eu decido, eu quero olhar para isso. E esse querer olhar e ter uma questão é que dá permissão ao sistema para que as coisas se mostrem. Agora, dentro de um ambiente organizacional ou no caso da seleção, precisaria, antes de mais nada, ser uma pessoa que pudesse fazer mudanças ali. Então, não pode ser qualquer um olhar para isso e trazer informações. Por exemplo, seria o presidente da CBF, por exemplo? Depende de qual seria a questão. Poderia ser o técnico, por exemplo, para perceber onde não flui na seara dele. Ou o capitão do time. Aí entra uma outra dúvida, por exemplo, dentro de uma abordagem de olhar sistêmico, de constelação sistêmica, esse personagem, esse que apresenta a questão, ele tem que ser impactado por ela. Ou seja, ele não pode, por exemplo, apresentar dentro desse exemplo do Willian, eu sou técnico de um time de futebol, mas eu tenho um jogador que está com um desempenho ruim. Ou seja, eu não posso apresentar a questão do outro. Eu tenho que apresentar a minha, o que me impacta, é isso? Sim, como aquilo afeta. É, é exatamente isso, mas na medida em que eu sou, por exemplo, um gerente de uma empresa, ou pai de uma família, ou técnico... Gerindo uma corporação. Ou técnico de uma equipe de basquete, ou de vôlei, ou de futebol, eu sou, numa certa medida, uma autoridade naquele sistema ali. Então, se eu tenho alguma decisão a tomar relativo a uma das peças do sistema, ou se eu tenho uma preocupação com o filho, ou alguma coisa na minha relação com o preparador físico, por exemplo, eu posso trazer essa questão porque eu tenho autoridade para isso. Entendo. E retomando um pouco da pergunta mais objetiva do William, provavelmente, num trabalho de constelações, a gente iria constatar que uma vitória ou uma derrota, ela começa a ser construída muito antes do início do jogo, muito antes da montagem do time, muito antes da convocação. E a constelação, ela, quando a gente coloca uma questão, por exemplo, pontual, objetiva, ela muitas vezes é como se fosse uma sonda que a gente lança na profundidade daquele tema e que vai buscar a causa da causa. Onde aquela dificuldade começou? E onde está a força que nós precisamos descobrir para resolver aquilo, ou para reverter aquilo, ou para curar aquilo que precisa ser curado? Por exemplo, só para, não sei se vai encerrar o bloco com essa pergunta, mas, por exemplo, o Neymar que representava ali uma pessoa que muita gente, acho que até o Filipão, colocava muita esperança nele. Aí, de repente, a gente perdeu essa peça. Nesse momento, por exemplo, o Filipão poderia chamar para se discutir esse problema específico, quer dizer, como lidar com a ausência do Neymar diante da seleção brasileira, diante dessa constelação de jogadores. Um exemplo de uma questão. É, como um exemplo de uma questão prática. Pode? Até poderia, mas provavelmente nós iríamos ver que, na verdade, o que colocaram nas costas daquele menino era mais do que ele poderia carregar. E, de novo, nós iríamos estar encontrando com razões e motivos que estão implícitos e que não estão exatamente ligados a uma visão ligeira da questão. E o que fazer, a partir de agora, com um dado de realidade, o que eu faço agora é uma das questões com as quais a gente mais se depara e que as constelações se propõem a enfrentar. Não é isso, Homero? Sim, exatamente. A gente vai continuar nesse assunto em instantes, no próximo bloco. E se você quiser participar, quiser nos mandar aí uma pergunta ou tirar alguma dúvida em relação a esses assuntos que estão sendo abordados, essa é a oportunidade. O nosso telefone é o 3721-6955, na rede social facebook.com, barra Jornal do Sul de Minas. Você também pode mandar a sua participação. A gente transmite aqui e os nossos convidados respondem. O intervalo é rápido, voltaremos em instantes. A Raiá de Ofertas Carneiro Casa e Construção é preço baixo pipocando pra todo lado. Confira! Bacia e Casa Etna Branca, só 135,99. Revestimento Lume 33 por 51, apenas 8,99 o metro quadrado. Gabinete Cosimax com tanque 60 centímetros, só 319,90. Porcelanato Villagres 100 por 50 por apenas 45,99 o metro quadrado. Tudo em 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro, casa e construção. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com a segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sua rir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor. Em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465 Com a Fora Rastreamento, você rastreia, controla e localiza. Desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento. E receba informações em tempo real. Simples. Rápido, inteligente e 100% online. Fora Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Controle total e confiabilidade. O melhor da festa é não se preocupar com ela. São mais de 20 anos de experiência em organização e gerenciamento de festas. Cof Breaks, aniversários de 15 anos, casamentos, bodas, palestras, festas infantis, formaturas e eventos empresariais. Salões com ar-condicionado e acústica e um serviço completo de buffet. Tear Maison. A festa é sua, o trabalho é nosso. A sustentabilidade é a palavra de ordem. E a economia nos materiais usados nas obras vem junto. Não desperdice ferro e aço na sua construção. Conheça os produtos e serviços da Pamafer. O aço com padrão internacional de qualidade da ArcelorMittal. E o corte-dobra da Pamafer, que oferece uma economia de cerca de 20% na sua obra. Você economiza nas compras de materiais e com os pedreiros. Produza mais com menos tempo e menos dinheiro. Com a Pamafer, 37141230. Arraia Casa dos Pisos. Preparamos ofertas incríveis pra você. Confira. Piso e revestimento lume a partir de R$ 8,59. Pastilha de vidro 30x30x12,99. Esquadrias e metais com até 50% de desconto. Avenida José Remedipresia, 920. Casa dos Pisos, há 25 anos construindo sonhos. A Asira convida você para a 23ª Expofica. Exposição e feira industrial e comercial de Andradas. Os produtos do nosso povo estarão numa grande vitrine. De 18 a 27 de julho, no Pavilhão do Vinho. Apoio TV Poços. Aproveite os últimos dias da mega liquidação na Seller. O melhor da moda e tudo para a sua casa com até 70% de desconto. Blusa básica feminina a partir de R$ 9,90. Calça jeans feminina a partir de R$ 29,90. Travesseiro brise só R$ 9,99. Travesseiro viscoelástico tecnologia da NASA de R$ 59,90 por R$ 27,90. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou crediário. É mais que oferta boa. É a mega liquidação da Seller. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Nesta quinta-feira, entrevistando Almir Narras e também Homero Zolli. Ambos falam a respeito de constelações sistêmicas, que são procedimentos, são ferramentas. É uma ferramenta que é utilizada para que uma pessoa possa observar um determinado problema com outro olhar e quem sabe chegar aí a uma solução. Então, a pergunta que até o Ed, o nosso cinegrafista, fez, colaborador das horas do intervalo, e que eu também já tinha me preparado para fazê-la, que é exatamente saber se a constelação, se é uma forma científica de tratar, ou acadêmica que fosse, ou é uma coisa empírica, é um misticismo? Tudo certo. Meu? A minha visão é bastante objetiva. Não tem, na minha visão, na minha abordagem, na abordagem do Homero, que nós fazemos no nosso instituto, que se chama Instituto Olhar Sistêmico, não tem mistificação. Nós trabalhamos com questões bastante objetivas, que estão normalmente no campo da psicologia, questões emocionais, questões de relacionamento, e o que nós entendemos que acontece na constelação, de uma maneira muito intuitiva, é que aquela vibração que a pessoa traz com ela, ela contagia o grupo, e o grupo se sintoniza com aquela vibração, e as pessoas que estão compondo o grupo, conseguem representar elementos de um sistema, que elas não sabem o nome, não conhecem a história, mas trazem, de uma maneira muito natural, atitudes e, às vezes, palavras, que aquela pessoa que está sendo representada, ela tem na prática. E isso não tem nada de místico, porque não se trata, por exemplo, de pessoas mortas, pessoas falecidas. Pode ser, mas, inclusive, pessoas vivas, pessoas que estão em casa, pessoas que moram em outra cidade, um irmão, um parente que é representado, este representante, ele apresenta características que deixam muito claro para nós, quando somos clientes de uma constelação, que aquela vibração é a vibração daquela pessoa que está sendo representada. Não sei se eu consegui me explicar, Fábio. Não, eu entendi. Não tem uma conexão, não tem conversa com mortos, não tem associação a práticas espíritas, nada disso. A constelação, basicamente, ela acessa informações que estão na minha memória, no meu campo de memória. É mais ligado à psicologia mesmo. Mais ligado à psicologia. Do jeito que você falou. Consciente ou inconsciente, estão na minha memória. É isso que aparece na constelação. Nós estamos falando aqui no intervalo, aproveitando, sobre, por exemplo, o alcoolismo. Um dos problemas que, às vezes, uma família enfrenta. E tão comum, né? E tão comum. Aí... Dependência química, né? Vamos ampliar. Isso, dependência química. Tirar só do álcool e... Isso, ampliar. ...falar da mesma doença para outras coisas. Isso. Mas, então, aí, por exemplo, o que se explica é, às vezes, a pessoa fala assim, ah, filho de peixinho, peixinho é. Então, às vezes, uma pessoa era... O pai era alcoólatra ou ela tinha envolvimento com drogas, mas o filho é o filho do filho e as coisas parecem que vão passando de geração para geração nessa constelação familiar. Mas graças a Deus que não é assim. É, não. Então, mas é por isso que eu tenho essa reflexão para fazer aqui com eles. Uma pessoa que enfrenta, ao longo do tempo, um problema, e, às vezes, ela se justifica. Fala, ah, mas acontece isso? Porque meu pai era assim, acho que veio geneticamente no DNA, e eu acabei assumindo isso também. Como é que vocês tratam esse tipo de universo? É a pessoa tirando a responsabilidade das costas querendo passar para outro. Por exemplo. É. O nosso olhar, nesse sentido, ele é um olhar duplo. Então, da mesma forma que existe a responsabilidade da pessoa em buscar uma solução para isso, e quando ela vem à constelação, ela já está buscando uma solução, tem também o fato de que existe uma conexão dentro do sistema familiar, uma fidelidade que existe entre a família. Então, dependendo como foram os acontecimentos com esses meus ancestrais, pais, avós, que tiveram problema com alcoolismo, e dependendo como eu me posiciono em relação a eles, às vezes eu repito esse padrão dentro da família. Ou para honrá-los, porque foram excluídos, rejeitados, ou porque eu os rejeito, e quando eu os rejeito, a minha atenção fica voltada para lá, e é muito fácil eu me conectar a essa dinâmica. Então, vários movimentos que são velados até para a própria pessoa que lida com a questão do alcoolismo, podem ter conexões com questões do sistema mais amplo, como uma compensação, ou como uma fidelização a comportamentos. E o início de uma libertação, disso que poderia ser, vamos dizer, um fatalismo, né? Algumas religiões falam de maldição. Por exemplo, o início dos passos que podem levar a pessoa para fora de uma situação dessa, é olhar para isso. Então, quando na Constelação olhamos para isso, através de representantes, podemos nos conectar com o que de fato estava querendo ser dito ou feito, qual era o caminho que o amor naquela família quis tomar e que essa deficiência ou esse problema se instalou ali. E a partir do olhar e do reconhecimento da realidade, se começa um caminho para sair. E, vamos chamar de um círculo vicioso, sair para um círculo virtuoso. legal, muito bom. Agora, vamos mudar um pouco a abordagem no sentido de que existe uma possibilidade, que é esse, vamos dizer, o tema dessa nossa entrevista, de formar novos facilitadores de constelação sistêmica. Ou seja, uma pessoa que se interessa, você que está assistindo a esse programa, por exemplo, se interessou, nossa, eu quero fazer a constelação, quero ser constelado, como se diz, mas quero também promover essa técnica, esse formato para os demais aqui no meu município, na minha cidade, no meu grupo social, enfim. Então, agora, vocês vão abrir um grupo de estudos de formação de novos facilitadores em Amparo, na cidade de Amparo. É isso? Nos explique melhor esse curso, como é que vai ser, quanto tempo. Romero? É, vamos começar dois novos grupos, um em São Paulo e um em Amparo. Em Amparo começa agora... Eu falei em Amparo porque é mais próximo. Mais pertinho. 9 de agosto e em São Paulo no dia 15. Então, é um programa amplo de formação em constelações familiares onde a pessoa vai se capacitar a trabalhar com essa técnica. E dentro do programa de formação não é algo só teórico, é algo de experienciar dinâmicas, tratar suas próprias questões porque eu preciso estar mais resolvido do que aquele que eu vou atender. Então, durante a formação, o trabalho é nesse sentido, aprender a técnica, as teorias que a embasam, aprender a lidar com essa dinâmica e ao mesmo tempo ir olhando para as suas questões pessoais. Então, não é só uma formação, mas também um trabalho de desenvolvimento pessoal muito grande. As pessoas saem transformadas a partir de uma formação dessa. 9 de agosto, 9 de agosto, que dia da semana? Sábado. Sábado e domingo. São sempre nos finais de semana. Sempre nos finais de semana. Na prática, será um final de semana por mês, sábado e domingo. E quanto tempo demora o curso? O curso em amparo nós faremos em 12 meses. 12 meses. É uma faculdade, uma pós-graduação, é uma jornada. Pois é, aí a gente, eu falei da pós-graduação e lembrei, é preciso ter alguma formação antecedente para poder ser um facilitador de constelações? Não, Fábio. Por exemplo, eu sou um jornalista. Sim, eu ia falar isso, eu conheço o Almir e eu sei que ele é jornalista. O Almir, eu não sei, a formação profissional... A minha formação é em comércio exterior. Pois é, então quer dizer, há uma diversidade de profissionais que podem se inserir nesse contexto. Não é um pré-requisito para a pessoa se tornar um facilitador de constelações ela ter formação em psicologia. Hoje em dia, muitas pessoas da área acadêmica de psicologia se dedicam a estudar e até aplicar essa técnica. Mas isso não é um pré-requisito. O que a pessoa precisa é ter disposição para fazer essa jornada para o interior de si mesmo e ter afinidade com a técnica para poder passar a aplicar. Mas nós temos pessoas de diversas áreas profissionais, médicos... Vocês se diriam, por exemplo, que essa... Vou colocar a palavra, terapia, eu não sei se é isso, também, ela seria uma terapia de cura? Sim. De cura interior. Pararam um pouquinho para pensar. Porque cura é uma palavra muito ampla. Cura é uma palavra ampla. Mas sim, porque a cura ela deriva até para questões orgânicas, né? Não, claro. Doenças e tal. Mas que geralmente muitas vezes... Pode ser psicossomática. Dando um exemplo dando um exemplo pessoal, William, por exemplo, eu antes de conhecer Constelações, eu culpava outras pessoas pela minha condição pessoal. A partir do momento que eu comecei a fazer essa jornada para entender a causa da causa de como eu me comportava em alguns aspectos, eu me curei disso. Eu percebi que o protagonista da minha vida sou eu e eu posso, respeitando as minhas origens, reconhecendo as forças que existem na minha ancestralidade e também as dificuldades que foram vividas, eu posso tomar conta de mim mesmo. Eu também, quando eu fiz, quando eu participei de uma dinâmica pela primeira vez, foi quando eu comecei e já faz tempo, já faz mais de 10 anos, isso, acho. Acho que sim. Da vez anterior, e assim, foi quando eu comecei a também perceber que eu tenho responsabilidade sobre os meus atos, sobre a minha forma de pensar, sobre a minha condição, porque eu também, mas demorou, eu sou um cara meio lerdinho para algumas coisas assim, então, demorou para pegar, mas vem funcionando. Eu acho isso muito importante. Desde então, né? Eu acho isso muito importante, que é um processo até de autoconhecimento, porque o que acontece com a maioria de nós, e eu me incluo nessa também, eu me excluo, é que às vezes a gente delega os nossos insucessos, principalmente, a outros, por exemplo, ou a gente delega isso para Deus, ou seja, Deus está responsável pelo meu insucesso, pelo meu fracasso, ou a gente delega isso para o governo, porque as administrações, sejam elas públicas, administração municipal, estadual ou federal, o governo, que não faz nada por mim, e o governo colabora também para que a gente sinta-se assim, porque parece que ele quer nos dar tudo, e aí a gente fica meio sujeito a ele, e a gente não assume as nossas próprias. E deixa para alguns, porque tem a classe média maldita aí, que não ganha nada, só acosto. acrescentar um outro quadro que também é muito comum que chega para nós, pessoas que trabalham numa determinada empresa e que passam a vida reclamando do patrão ou da empresa, e não se reconhecem como um agente de mudança dentro do sistema onde elas estão ganhando a vida, ganhando seu salário, então isso também tem cura. Agora, no sentido mais físico, orgânico, de sintomas, doenças, constelação também pode servir de apoio e pode ser um aliado da cura. Então, por isso que eu ia começar a dizer, muitos profissionais da área médica hoje começam a se interessar por constelações sem deixar de ser médico. Advogados, juízes de direito começam a se interessar por constelações sem deixar de ser juízes, sem deixar de usar a lei para fazer o seu trabalho, mas mudando o seu olhar a respeito das questões que chegam a eles, ampliando o seu olhar, eles podem ser mais efetivos no exercício da sua profissão. Então, eu não deixo de ser jornalista por trabalhar com constelações. Eu me comunico de uma maneira melhor do que eu me comunicava antes como jornalista por ter o conhecimento que eu venho adquirindo desde que eu comecei a conhecer constelações. Muito bem. A gente vai continuar falando a respeito das constelações daqui a pouco também de constelações, não dás, porque senão a gente vai para outro assunto. A forma como as pessoas interessadas podem contactar vocês e fazer inscrições e maiores informações a respeito do curso. Então, se você quiser, você é convidado a ligar, participar, 3721-6955, facebook.com barra Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe também. Voltamos em instantes. Doutor Clóvis Marcaça, com seus 20 anos de experiência em implantes dentários, por favor nos fale a respeito do resultado final. Os principais objetivos são restabelecer a função mastigatória e resgatar a autoestima. Mairinque Marcaça Implantes Dentários. 20 anos implantando sorrisos. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores a mais avançada tecnologia capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. A sustentabilidade é a palavra de ordem e a economia nos materiais usados nas obras vem junto. Não desperdice ferro e aço na sua construção. Conheça os produtos e serviços da Palmafer. O aço com padrão internacional de qualidade da ArcelorMittal e o corte-dobra da Palmafer que oferece uma economia de cerca de 20% na sua obra. Você economiza nas compras de materiais e com os pedreiros. Produza mais com menos tempo e menos dinheiro com a Palmafer. 37141230 A Asira convida você para a 23ª Expofica Exposição e Feira Industrial e Comercial de Andradas. Os produtos do nosso povo estarão numa grande vitrine de 18 a 27 de julho no Pavilhão do Vinho. Apoio TV Poços O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu estou falando do café Evoluto o café que vem das melhores regiões cafieiras do país. É cultivado com dedicação por quem realmente entende de café e produzido com o mais alto padrão de qualidade. Descubra você também o sabor do café Evoluto. Café Evoluto o café gostoso por natureza. Aproveite os últimos dias da mega liquidação na Seller. O melhor da moda e tudo para a sua casa com até 70% de desconto. Blusa básica feminina a partir de R$ 9,90. Calça jeans feminina a partir de R$ 29,90. Travesseiro brise só R$ 9,99. Travesseiro viscoelástico tecnologia da NASA de R$ 59,90 por R$ 27,90. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito ou crediário. É mais que oferta boa. É a mega liquidação da Seller. Faça parte da melhor instituição de ensino do Brasil com reconhecimento nacional e internacional. A Conexão FGV possui cursos presenciais de MBA em gestão empresarial e MBA em gerenciamento de projetos. Ou venha iniciar sua pós-graduação em administração. Para soluções empresariais, conheça os cursos rápidos do CADEMP, credenciados e certificados pela FGV. Aproveite, já estão abertas as inscrições. Ligue 3722 9150 ou acesse www.conexão.com Conexão FGV. Referência para a sua carreira. Referência para a sua vida. O segredo do sucesso é ser fiel às origens. É fazer tudo de forma natural e muito bem feito. Eu estou falando do café Evoluto. O café que vem das melhores regiões cafieiras do país. É cultivado com dedicação por quem realmente entende de café e produzido com o mais alto padrão de qualidade. Descubra você também o sabor do café Evoluto. Café Evoluto. O café gostoso por natureza. Arraia Casa dos Pisos. Preparamos ofertas incríveis para você. Confira. Piso e revestimento lume a partir de R$ 8,59. Pastilha de vidro 30 por 30 por R$ 12,99. Esquadrias e metais com até 50% de desconto. Avenida José Reni de Prezi é R$ 920. Casa dos Pisos há 25 anos construindo sonhos. estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas neste terceiro bloco recebi aqui algumas participações uma delas inclusive pedindo para que se fale exatamente a respeito do que é o tema de hoje. Estamos entrevistando estamos no terceiro bloco desta edição entrevistando o jornalista e consultor sistêmico Almir Narras e também o Homero Zoli que é terapeuta sistêmico. Estamos falando de constelação sistêmica que é um processo resumir para a gente de novo porque pediram por favor Almir. Constelação sistêmica é uma modalidade de terapia breve é um método para solucionar problemas questões pessoais questões de grupos questões de família de casais e que se aplica a diversas áreas inclusive profissionais inclusive empresas né então só para a gente concluir as participações aqui Willian aí você faz a pergunta escolas escolas né corporações variadas inclusive de educação né então uma outra participação aqui que o aparecido Urutu um abraço ele está reclamando que o caminhão da coleta de lixo não passou na rua Coronel Vigílio Silva era para ter passado o ontem e ainda não passou ou seja a coleta de lixo inclusive terceirizada e com uma empresa recém licitada recém contratada questionada pelos altos valores que recebe pelo município para fazer este serviço não está fazendo um outro detalhe muito importante também é que há uma reclamação muito grande por parte dos moradores da região principalmente da área da zona sul da cidade onde também mudou aí parece que o lixo onde se chamava aterro controlado algum tempo atrás voltou a ser um lixão não está mais havendo a compactação aumentando a proliferação de animais e outras situações agravantes naquela região que também precisa ter uma atenção bem especial nesse momento porque o momento é de crítica o momento é tenso e é preciso uma atitude também mais intensa por parte do poder público no sentido de solucionar o que é apresentado o tel também ligou perguntando o que você disse ao meio um mobile o que é um mobile ele queria saber porque ele visualizou de alguma forma ali tá bom até o mobile é um brinquedo normalmente as crianças recém-nascidas ganham dos pais ou dos padrinhos normalmente um mobile que é um uma espécie de é uma cortininha vai de brinquedos é aonde penduricalhos um brinquedinho é pendurado e nesse brinquedinho outros brinquedinhos são pendurados nele e se forma parece um organograma eu não sei se eu tô simplificando ou complicando mas tem uma semelhança já pergunto o que é o organograma tem semelhança com o quadro organizacional de uma empresa só que ele é vivo ele é feito pra gente pegar brincar fazer barulho é brinquedo de nenê ele gira e se mexe assim com o vento geralmente é pra às vezes ajuda a criança a dormir tem esse processo de auxiliar a criança a dormir vamos lá William mas o Fábio tava falando de lixo e eu acho muito interessante às vezes a gente faz o seguinte aquela história de jogar o lixo pra debaixo do tapete pra gente não vê-lo essa terapia essa forma de vocês a ideia também é trazer um pouco vamos dizer as coisas pra superfície e também provocar o que a gente às vezes observa na empresa você vê tantos cursos realizados nas empresas de treinamento qualificar e não mudam principalmente palestras de estímulo que tá na moda hoje em dia e eu observo muitas vezes uma coisa interessante é que os líderes não estão na maioria das vezes você precisa fazer cursos lá mas o líder mesmo não faz nada ele só fala os empregados é isso também trazer aquilo que tá muito escondido pra cima na superfície e provocar realmente mudança de comportamento sim tem-se muito uma tendência de querer soluções de fora pra dentro a constelação propõe algo ao contrário de dentro pra fora mesmo dentro de um contexto organizacional que você possa situar se antes de mais nada onde eu estou e pra quê qual é o meu papel dentro desse lugar e a partir disso eu posso ver se eu estou desempenhando bem isso o que me falta o que facilita o que dificulta e com essa clareza eu posso fazer os movimentos quando é de fora pra dentro tem um modelo e às vezes esse modelo eu não posso segui-lo porque tem outras coisas que atuam e nem sempre são conhecidas durante as dificuldades esse é o grande passo do trabalho de constelações trazer à tona uma parte velada das circunstâncias mas que atuam que dificultam que criam gargalos de soluções então quando eu tomo consciência disso eu posso caminhar posso dar passos posso organizar pra uma fluidez nova vamos falar agora do curso de formação de facilitadores de constelação sistêmica que vai acontecer em Amparo a partir do dia 8 de agosto 9 de agosto desculpa como as pessoas devem proceder pra fazer inscrição pra entrar em contato obter maiores informações tem algum site telefone principalmente de custos porque eu tenho certeza que é legal quanto custa contar rapidamente a nossa história nós o Homero uma outra parceira sócia nossa Marisa Pirolo que ficou em São Paulo deve estar nos assistindo e eu nós trabalhamos com constelações desde 2003 2004 e recentemente nós formalmente nos reunimos e formamos o Instituto Olhar Sistêmico que entre outras coisas promove esse curso em Amparo então não só o curso de Amparo curso de São Paulo eventos que nós produzimos conteúdos que nós transmitimos como formação de lideranças e outras maneiras de se conhecer constelação são fáceis de se ver no site do Instituto que é olharsistêmico.com.br ali também a pessoa tem formulário pra se inscrever na formação olharsistêmico.com olharsistêmico.com.br isso e o curso de Amparo como a gente esteve dizendo ele vai ter a duração de 12 meses em um encontro mensal no final de semana sábado e domingo e o custo do curso é de 390 por encontro 390 reais por mês por encontro ok e aí no site as pessoas podem fazer as suas inscrições tranquilamente sem problema podem e ali elas tem também possibilidade de nos mandar seu e-mail com outras dúvidas pedir esclarecimentos tem telefone de contato receberam o programa do curso sim agora vocês estão falando de amparo mas a gente fica meio desamparado aqui em Poço de Caldas então eu queria saber quando é que esse curso vem pra Poço de Caldas nos convidem já é um trabalho antigo aí do Almeer nesse sentido de trazer pra cá ele já trouxe já fez em Caldas aqui em Poço acho que já fez também fiz em Poços fiz em Caldas eu periodicamente no mínimo uma vez por ano tem pessoas aqui de Poços que se interessam e organizam um workshop aonde eu venho pra realizar constelações a constelação não é o curso não é a formação de facilitadores mas estas pessoas que já conhecem alguma coisa do trabalho falam do interesse de se montar um grupo de formação aqui em Poço de Caldas nós estamos à disposição até agora o pessoal tá meio cozido não resolveu mas quem sabe uma hora dessa haja aí inclusive com o seu advento aí pode ser que quem sabe apareça um um interesse maior e que aconteça eu acho muito legal isso porque tudo aquilo que se fala que a gente lê e observa enfim é que o Jung falava muito isso ele dizia que o psiquiatra dizia que quem olha pra fora sonha e quem olha pra dentro acorda então acho que esse talvez seja o olhar um olhar mais pra dentro pra acordar as pessoas e como eu acordei muito cedo hoje eu acho que estou dentro dessa proposta aí o fato isso aí então eu desejo a vocês sucesso felicidade uma boa continuidade no trabalho que continue também auxiliando o próximo aí nesse sentido de levar esclarecimentos a respeito das dificuldades que as pessoas encontram na vida e pode ser um grande facilitador pra que a pessoa tenha um bom desenvolvimento no caminhar dela e também uma forma de trabalhar uma outra forma de trabalho que é a proposta exatamente desse curso de formação de facilitadores a pessoa ter um novo uma nova forma de conseguir resolver aí as questões das pessoas auxiliar agradecemos a oportunidade de falar de um assunto que a gente gosta tanto poderíamos ficar aqui o dia inteiro mas sabemos que não é possível tem a limitação do tempo e estamos à disposição tá jóia agradeço mesmo a disponibilidade de vocês terem se deslocado de São Paulo até aqui pra falar a respeito desse assunto e que o curso de amparo seja coroado de sucesso muito prazer William prazer é meu né aprendi muito e me enriqueci bastante com essa conversa obrigado pelo convite eu agradeço também a sua colaboração Iria e eu quero inclusive fazer um convite aqui eu sempre a gente tem uma parceria boa o Fábio sempre me indica bons entrevistados quem sabe vocês possam participar no futuro aí do Hora da Verdade pois é na segunda-feira será um prazer vamos agendar quem sabe eles vêm passar um final de semana aqui fica aí atrás da família e segunda-feira continua sistêmico já é um convite a gente tá entendendo o que eu tô falando Romero grato aí também pela participação pela colaboração eu quero dizer que quem se propor a fazer essa formação não propositalmente precisa se tornar um terapeuta ele pode levar esse olhar para a própria vida para a sua profissão para a sua empresa amplia não precisa trabalhar com isso depois ele leva isso para a sua vida de modo geral é um investimento em si também claro não um investimento só em buscar fazer disso um trabalho ter um rendimento com isso sim legal então tá bom eu desejo uma boa quinta-feira para você também amanhã cedo estaremos de volta um abraço e até lá aqui no na TV Poços você viaja conosco